Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nós, continuando com o nosso módulo de medições aqui, aprender mais um cálculo aqui, que nos apresenta aqui o módulo. Nós aprendemos a calcular a medição de raspagem, medição por sessões de projeto e agora medição pela malha retangular, em cima da malha triangular, ok? Às vezes você tem dois MDTs aí, medições em vários meios, você quer calcular o volume entre elas ou entre o terreno natural, você vem nessa opção aqui, onde você vai informar dois MDTs, ou seja, o terreno natural do projeto ou medição anterior ou medição posterior. Você que define aí. Vamos clicar aqui nesse terceiro ícone aqui, ó. Vai abrir a janela aqui e a gente vai configurar algumas coisas aqui. Eu tenho que informar duas malhas aqui. Qual é essa primeira malha? Presta atenção aqui, ó. Tá falando aqui, a medição 1 do projeto ou medição atual. Sempre a mais atual, viu gente? Sempre a mais atual. Projeto ou a medição atual? Vamos selecionar ela aqui. Qual que é o leio da malha? Malha triangular vai ser a do projeto, que é esse daqui, ó. Mas antes eu vou descongelar o projeto, tá congelado aqui, só pra vocês ter noção o leio da malha do projeto. Tem que descongelar ela aqui, ó. Aqui, ó. É esse projeto aqui, ó. Em cima daquele, é... de um eixo, você criou essa malha, você vai calcular o... o... a medição desses dois modelos digital de terreno aí. Então, vamos lá em medições. Terceiro ícone. Primeira malha é do projeto. Então, é essa malha aqui, ó. Meu projeto aqui. E depois a do terreno natural, que seria essa malha aqui, ó. Então, veja bem. Informei o projeto atual, mas depois a segunda malha, que é o terreno natural ou medição anterior. Qual que é a região do cálculo que o DOOM vai calcular? Eu tenho que formar a área que vai abranger as duas malhas. Como é que eu faço isso? Eu clico nesse botão aqui, ó. Selecionar a região do AutoCAD. Quando eu clico aqui, o DOOM solicita dois corners. Eu vou abrir um corner lá, abraçando as duas malhas aqui, ó. Que abrange o seu projeto. No caso aqui, essa janela vai abranger os dois. Então, só vai haver cálculo onde abranger as duas malhas. No caso aqui, é esse projeto com aquela malha de baixo. Ok? Vamos configurar a distância da malha. O default tá aqui um metro. Quanto menor essa malha aqui, maior precisão e maior demorado é o cálculo. Vamos deixar aqui. Vamos colocar boa precisão, 10 centímetros, ó. 0.10. Aqui embaixo eu digito o nome do relatório. Vou pôr aqui relatório de medição atual. Pela malha. Configurei certinho. Informei a malha. Primeira malha que é a medição atual. Depois do terreno. Depois informei a área e a região do AutoCAD. Informei a distância da malha. Informei o nome do arquivo que vai ser criado. Vai ser colocado no diretório do seu desenho. Clico nesse botão aqui, ó. Se a gente ver a barra de progresso do Doom aí, ó. Ele tá calculando. Veja bem. A gente definiu a malha com 10 centímetros de... de tamanho. Então, quanto menor a distância, o processamento é mais demorado. Mas, no caso aqui, a nossa malha é pequena. Já tá no 15 centímetros. Já tá no 15 centímetros. Uma boa precisão o nosso cálculo do Doom. Abrange todas as duas malhas. Onde o sobrepõe uma na outra é calculado, ok? Somente aonde sobrepõe as duas malhas. Então, é muito bom esse cálculo. Muito preciso. Sempre olhe na sua malha antes de calcular se tem alguma discrepância. Ver se tem triangulado um ponto baixo ou alto. Se navegue em 3D e se visualiza a malha. Tá tudo beleza? Beleza. O cálculo é isso aí. Correto. Vamos dar 78%. Que é cada 10 centímetros, gente. Tá fazendo uma quadrícula. Comparando o TN1 com o TN2. MDT1 e MDT2. E... São cada prisma. Pequenos prismas. Somando esses prismas pra dar o resultado do volume pra gente aí. Tá terminando o cálculo. Já o Doom vai nos informar e mostrar o relatório pra gente na tela. Pra você dar uma olhada. 90%. O que que ele fala aqui? Cálculo realizado. Clica OK. Pra visualizar o relatório. Olha, ele já informou o relatório simples aqui, ó. Informou a área do cálculo. Os dois corne que eu peguei na tela do AutoCAD. A distância da malha, ó. Ponto 10... Meto, né. 10 centímetros. Informou o MDT que eu usei o 1. O MDT 2. E me deu aqui embaixo o volume de corte e o volume de aterro. Muito bom esse cálculo aí, ó. 11.799 de alguma coisa. Mais 1.126 de aterro. OK? Valeu. Até o próximo aí.